E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos jogar a Maze, que é tipo uma cópia de House Pint Você tem que ir deslizando aqui e até concluir o quadrado inteiro É basicamente uma cópia, só que é mais rápida E parece, me parece, que tem menos anúncio Mas tudo bem, né? Vamos lá, tô no nível 5 O jogo não tem som, então vocês podem estar ouvindo o som de chuva Não é porque tá chovendo Mas tudo bem Vou tirar o barulho, eu odeio barulho de anúncio Vamos lá, né? É praticamente uma cópia de House Pint Não sei quem veio primeiro, tá? Então eu não posso acusar de cópia, porque pode ser que esse aqui seja antes do House Pint Então eu não posso acusar de cópia, mas O jogo parece que é um pouquinho mais lento A temática é assim mesmo Vamos lá Esse aqui, galera Eu acho Que dá pra chegar pelo menos nos 50 Nesse jogo aqui, mano Em um minuto eu já tô no 13, mano Dá tranquilamente pra chegar nos 50 Sério, galera, esse é o desafio Se eu chegar nos 50 Daqui 6 minutos Vou acabar o vídeo Eu só vou indo Até Acabar Até ir pro 50 Vamos lá Enfim, eu quero indicar um canal que se chama Rei dos Dinossauros Que é o que tá apoiando o canal Que tá sempre comentando nos vídeos Então se inscreve lá Rei dos Dinossauros É o canal do cara Ou da mulher, não sei Só sei que o nome do canal deles É Rei dos Dinossauros Escreve lá Beleza Se inscreve lá Rei dos Dinossauros Beleza Lá ele faz coisas com Literalmente Dinossauros Dinossauros de brinquedo Ele também mostrou o cachorro dele É sério Ele fez várias coisas Ou ela também Não sei Mas Escreve lá E acompanha os vídeos Bem, eu estou no 20 Falta 40 Então vamos lá Gente, será que eu consigo chegar até os 50 realmente? Vamos ver, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus House Pint é melhor Eu acho Não sei Level 24 Blu Abudiba Abudiba Dudau Meu Deus Gente Esse jogo tem bem menos anúncios Esse jogo tem bem menos anúncios Tipo Meu Deus Comparado com o House Pint Cada vez que você morre Você vai em um anúncio Esse aqui não Você faz nove partidas Cinco partidas E traz um anúncio pra você Pelo menos não é tão chato Que cada vez que você morre Você Aí você pega um anúncio O problema também desse jogo É que ele tá demorando pra entrar Pô, pra quê? É a cópia de House Pint E nem copia direito Eles copiam Demora mais pra entrar House Pint é assim Mas também esse aqui tem menos anúncio Essa é a crítica que eu mais venho falando aqui no canal Sobre os temidos anúncios Né Se você for pegar meus últimos vídeos de jogos Sei lá Um mês atrás Você vai ver que eu só reclamo Dos anúncios Você vai pegar tipo sei lá Vídeos de duas semanas atrás Uma semana atrás Você vai ver Eu só reclamo de anúncios É sério Vamos lá Vamos lá Contra os anúncios Meu Deus Meu Deus Eu não consigo passar dessa fase Meu Deus Gente Eu tô começando a ficar bem irritadinho com esse jogo Porque Ó Tô no 30 Então Faz 6 minutos Tô no 31 Vamos lá Nosso objetivo é chegar no 50 Vamos lá Tá começando a complicar os objetivos Mas não vamos desistir Vamos lá Bum 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 Aê Aê Tamo conseguindo Tchau Tá, tamo conseguindo Aí Só falta mais 14, se eu não me engano Vamos Vou botar 12 Vamos lá, gente, falta 10 Falta 10 Vamos lá Só faltam 10 Pra acabar, 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 ba, ba Só falta 10 Pra acabar Esse jogo Vou zerar Mentira, né? Que não acaba uns 50, não Pelo menos eu acho Eu só vou zerar o objetivo desse vídeo Já estou zerando Estou zerando Estou zerando Galera, ontem o vídeo foi bem Aleatório mesmo Mas É porque eu estava bem cansado Também eu Eu tive Aula ontem que eu faço Academia Eu faço uma aula na academia E aí Meu Deus Eu não consigo viver Nossa, mano Que coisa complicada É muito complicado Ai, consegui Meu Deus Meu Deus Do céu Meu Deus Parabéns Parabéns Para mim Essa Aquela foi difícil Vai ser praticamente a última Que vai ser difícil É a única E a única Vamos lá, né? Vamos zerar isso aqui Claro, né? No objetivo do vídeo Vamos lá Aê Falta cinco Falta cinco Amém. Zeramos exatamente em 12 minutos esta rodada. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham adorado a minha jornada pelos 50. Estamos agora nos 51. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de deixar o like esquerdo, valeu. Falou e tchau.